Olá, pessoal! Diante de tudo que estamos vendo em relação à cidadania, moral e ética, aprendemos que é muito bom respeitar as pessoas e sermos respeitados por elas. Respeito é muito bom, não é mesmo? Na escola também tem que ser assim. Quando chegamos à escola, a primeira pessoa que nos recebe é o porteiro. É ele que nos dá as boas-vindas para mais um dia de estudos, brincadeiras e convivência fraterna. E não apenas isso, ele também cuida da nossa segurança, não permitindo que pessoas estranhas entrem e só nos deixa sair com nossos pais ou responsáveis conhecidos pela escola. Quem é que sabe aí quem é essa pessoa lá na escola? Muito bem, é a tia Adriana. Às vezes, pessoas não a tratam bem. Que pena! Não reconhecem a importância do seu trabalho. Ela, como qualquer outro funcionário da escola, tem regras para cumprir. Isso faz parte do seu trabalho. Então, seja o porteiro ou a recepcionista da escola, todos merecemos respeito e atenção. Muito legal, não é, pessoal? Vamos agora à atividade do livro. Vamos lá! Vamos abrir o nosso livro lá na página 87, número 1. Na imagem abaixo, escreva os cumprimentos que podemos fazer ao porteiro quando chegamos à nossa escola. Essa questão é resposta pessoal. Nós temos cinco balões e vamos escrever alguns cumprimentos, como bom dia, boa tarde, tudo bem, como vai. Cada um fará o seu, letrinha cursiva, tá bom? No número 2 está assim. Falando em respeito e atenção às pessoas, vamos lembrar as palavrinhas mágicas que só fazem bem a quem vive em grupo. Escreva algumas delas no quadro abaixo, nos quadros abaixo. Então, nós temos aí nove quadros. Que palavras são essas? Quais são as palavrinhas mágicas? Quem lembra? Bom dia, por favor, desculpe-me, boa noite, pois não, muito obrigado, tá bom? E no número 3, vocês vão desenhar e pintar o porteiro ou a recepcionista da sua escola aí no quadro abaixo. Ou seja, a nossa querida tia Adriana. Tá bom? Caprichem, façam com atenção, tá? Qualquer dúvida tia está aqui. Um beijo!